Podem ver que tá funcionando aí o motorzinho, ó lá Opa! E lá vamos nós pra mais um vídeo aqui hoje Trazendo o teste e review aí desses motorzinhos aqui de Drone Que inclusive já trouxe vídeo no canal falando quanto tempo levou, quanto paguei E como foi a minha experiência com essa compra Eu comprei naquela opção Choice, onde você compra vários produtos ali e vem junto Então, além desse produto, tem mais dois que vai sair logo em seguida O review também aqui no canal O vídeo do card aqui é apenas o unboxing E esse produto aqui, então, é motores daquele drone que eu já trouxe aqui no canal Que é o M4, pelo menos, que consta lá no anúncio Ou como está na caixa aqui, modelo C12, que é um drone de brinquedo Ele veio com defeito, então eu acabei comprando aqui com o dinheiro do reembolso dele Esse motorzinho e mais algumas coisas pra trazer o review aqui no canal Inclusive o Aliexpress nem pediu pra eu fazer a devolução Ele só me deu o reembolso, aí eu decidi consertá-lo aí pra testar, né No anúncio desse produto aqui, desses motorzinhos de drone Que é um motor escovado Tinha apenas também as engrenagens, ou tinha também parte das hélices E por aí vai Vou deixar o link dele aqui na descrição, caso você tenha interesse em dar uma olhada Pra você ver melhor aqui, esse motorzinho aqui, ele também dá certo no drone E88 Pro Que inclusive também já trouxe vídeo aqui no canal Vou deixar aqui no card, caso você tenha interesse Optei por comprar desse jeito aqui, porque é mais fácil, né Você só troca ali o motor e ele já funciona Mas, na verdade, o problema que estava nesse drone aqui Era a engrenagem que estava com defeito aí, impedindo de rodar isso aqui Então, já optei por comprar aqui por inteiro Até porque o preço estava muito bom aí, e comprei no Choice Vamos abrir aqui o drone e ver se está funcionando esse motorzinho Então, a gente vai ter que fazer aqui a instalação Esse aqui é o dronezinho, ó Inclusive, até a bateria dele é a mesma aí do E88 Pro também Então, a gente vai ter que desmontar aqui o drone Pra encaixar esse motorzinho aqui E o bacana desse drone aqui é que ele vem com uma chavinha aqui Pra facilitar pra você fazer a desmontagem Pra desmontar, você tem que desparafusar aqui Esses parafusos de baixo Tem o parafuso aqui também E tem os parafusos aqui também das hélices Mas, você só vai desmontar aqui a hélice que você vai trocar, tá Então, a gente vai ter que desmontagem que você vai ter que desmontagem Depois de um longo dia Descobrir que esse motorzinho que eu comprei aqui Infelizmente, não dá certo nesse dronezinho aqui Sabe por quê? Por causa do tamanho da base desse motorzinho O original dele é desse tamanho aqui, ó O encaixezinho, então, ele é um pouco menor As engrenagens desse aqui que veio Eles são um pouco maiores Então, o ideal seria eu ter comprado No mesmo anúncio que eu estou indicando aqui na descrição Desse motorzinho aqui Seria eu ter comprado essa basezinha aqui também Dos braços do drone Pra poder conseguir utilizar aqui esse motorzinho Porque nessa base aqui, ele não se encaixa corretamente E eu, pra não perder a viagem O que eu fiz? Fiz uma gambiarra aqui pro motorzinho funcionar nesse drone A minha gambiarra aqui foi a seguinte Cortei aqui um pedacinho do braço do drone Pra conseguir travar aqui esse motorzinho Eu só serrei na parte de baixo dele aqui, ó Nessa parte de baixo Eu serrei um pedacinho E funcionou aí perfeitamente Inclusive, eu vou até pedir Esses braços articulados separados aqui Pra conseguir utilizar nesse drone E olha, se você não sabe mexer com isso O básico ali da eletrônica Eu recomendo você dar pra alguém que entende Pra fazer essa arte aqui que eu fiz, tá? Agora, vamos para o teste dele Pra você ver que tá funcionando sim Esse motorzinho Vamos lá pro teste aqui, ó Ligar Vocês já podem ver que tá funcionando aí o motorzinho, ó E agora é o bichinho voando Lembrando que eu tô num local aqui Que tem um pouquinho de vento, querendo ou não Então vai ser normal ele ficar um pouco chacoalhando aí, ó Indo pros lados Mas o importante que você quer saber é se funcionou ou não O motorzinho que eu comprei no AliExpress E tá aí, ó Funcionando Só o piloto que não é muito bom E isso é uma prova que funciona mesmo esses motorzinhos de hélice Que vendem no AliExpress Só preste atenção No modelo certo, tá? Você que tem outro drone aí e quer comprar esses motorzinhos também de hélice Preste atenção no modelo Normalmente no anúncio Ele consta lá em qual modelo de drone dá certo o motorzinho Essa é a prova que realmente funciona assim Esses motorzinhos do AliExpress E se você tiver interesse o link dele tá aqui na descrição Se esse vídeo foi útil pra ser de alguma forma Deixa esse like aqui embaixo Se teve alguma dúvida Deixa nos comentários que eu vou te responder Ou posso trazer em mais um vídeo aqui no canal Aproveita aqui na descrição Tá nossos grupos no WhatsApp e Telegram Que lá tem ofertas como essa aqui que você acabou de ver Beleza? Até mais! Tchau!